Nem o sol, nem o mar, nem o brilho das estrelas Tudo isso não tem valor sem ter você Sem você, nem o sol da mais linda melodia Nem os versos dessa canção irão valer Nem o perfume de todas as rosas é igual A doce presença do seu amor O amor estava aqui Mas eu nunca saberia O que um dia se revelou Quando te vi Nem o perfume de todas as rosas É igual a doce presença do seu amor O amor estava aqui Mas eu nunca saberia Do que um dia se revelou Quando te vi Nem o perfume de todas as rosas É igual a doce presença do seu amor O amor estava aqui Mas eu nunca saberia Do que um dia se revelou Quando te vi Do que um dia se revelou Quem entrou Quando te vi